Segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, o caseiro e a esposa estavam em casa quando ouviram barulhos do lado de fora e latidos dos cachorros. Ao verificar o que era, o caseiro foi surpreendido por três homens, dois armados com revólver e um com uma faca. O caseiro se assustou e correu, momento em que um dos criminosos atirou contra ele e o cachorro da família. O caseiro ainda tentou se esconder, mas foi novamente baleado. Segundo a esposa dele, o criminoso parou de atirar por ordem de um dos comparsas que perguntava pelo dono da fazenda e pelo dinheiro. Os criminosos obrigaram o casal a abrir a casa principal da fazenda, onde eles foram amarrados. Uma televisão e outros objetos foram levados. Os criminosos ainda tentaram levar um carro, mas não conseguiram. O caseiro foi socorrido pela polícia militar, está internado na Santa Casa de Passos em estado grave e até o momento ninguém foi preso.